O que é o time do Bahia? O Rossi veio na velocidade, não sei se ele ficou com impressão, será que eu estou impedido ou não? Deu uma parada ali, o Rossi você vê de novo, e o Reinaldo também parou. Então, o Reinaldo parou, o Rossi deu uma paradinha, o Volpi também não saiu para fechar. Caramba, jogador de futebol tem que esperar. São Paulo nós tivemos apenas um Covid, o Tietê já está liberado, já está jogando, já está à disposição. Vem o São Paulo, quem puxa é Brenner, pé direito, bate para o gol. Chega o São Paulo, ultrapassagem pela esquerda, já partiu para jogar o Matheus Bahia, vai arriscar, pé esquerdo, bateu para o gol, Volpi faz a defesa. Olha o Igor Gomes, recebe pela esquerda, em cima dele a marcação do Elias, abriu para o Sara, Sara põe a bola na área, a bola voltou na esquerda para o Reinaldo. O Bandeira pega a posição de impedimento. Salve, ô! Mais uma vez o Rossi vai pintar a bola na área, toca de cabeça do Rodriguinho, a bola vai embora. Com o Premier, sempre está choco! Vamos ver essa tabela do São Paulo, funcionou, Luciano, boa, bola para o Brenner! O Brenner isolou a tabelinha, foi sensacional, Luciano, Brenner, Luciano, Luciano, Brenner, Brenner ajeitou. Está se lamentando, o garoto tricolor perdeu, chegou o São Paulo, você vê de novo, Luciano, Brenner, Luciano. A tabelinha foi bonita, hein, casão? Na hora que ganharam, 10! É, essa jogada é difícil ver no futebol brasileiro hoje em dia, aproximação de atacantes, como o Luciano e o Brenner, fazendo essa tabela envolvendo a defesa. É uma jogada plástica e bonita. Hashtag BAHXSAO no Premier. A mão do Rodriguinho, é o Rodriguinho para a cobrança! O Volpi saiu, não achou nada. O Leandro Pedro Voadem. Marcou ali alguma irregularidade e está chamando ali. Os médicos, está no solo o Hernando. Se a bola ainda está em campo, e a gente está vendo na imagem, a bola ainda está em campo, ele tem que marcar pênalti e expulsar o goleiro do São Paulo, expulsar o Volpi. Para mim, eu ainda fico com um movimento de querer dar um soco na bola, acidental, atinge o jogador. Conversou com o Heber Roberto Lopes, só escanteio. Daniel Alves, Juanfran, Daniel Alves, pé direito na bola, que boa, boa, passou pelo Brenner. Chega o Reinaldo, está inteiro na jogada, o cruzamento na área, passou pelo Douglas. Para o zagueiro, prendeu, trabalhou com o Juanfran, para o Luciano, chega, antecipa. Cortou a zaga do Bahia. Saiu agora com o Rodriguinho, passou o Elias, para a direita, na velocidade, para Rossi. Rossi é bom no 100 metros, chegou Rossi, rolou de letra. Alisson, grito do Volpi, é sem falta. Alisson, faz o cruzamento na área, se posicionou, Juninho, vai lá em cima para cortar o Reinaldo, a segunda bola. O chute do Alisson, está desviado a bola, chega para cortar o Léo. Pressão do Bahia, Bahia chega. Bora, Bahia, MP. Quatro escanteios do Bahia, dois escanteios do São Paulo e ali o Léo. Você viu o braço do Léo ali, né, Sálvio? Tentando esconder o braço ali, que se bater nele é pênalti, né, Sálvio? É assim que os jogadores têm que se comportar. Você lembra os pensamentos, Odinei, eu já tinha aberto o microfone para falar exatamente esse termo, né? O jogo não rola, não acontece, né? Tem um nível de desconcentração, de tomadas de atitudes, muito picotado. Vamos ver essa bola do Alisson, Alisson põe a bola para trás, vem o toque do Gregory. O Volpi se joga para fazer a defesa, chegou o Bahia. Aí o Edson vai tentar jogar a bola na área, vai lá em cima, mais uma vez, para as mãos do Volpi. Mais uma vez ali, ó, a chegada da equipe do Bahia. O Gregory batendo, o Volpi fazendo a defesa. Aí, para jogar o Luciano. Elias, tripla marcação para cima do jogador do São Paulo, que pôs a mão na bola. E está no solo ali o Luciano. Rodriguinho. Rossi. Acima de ir a marcação do Reinaldo, passou o Rodriguinho. Lateral de grande área, olhou, calibrou, vem, bola para a área. Olha, o último toque foi do Alisson na proteção. A discussão ali é do fair play, né? Por que vocês não pararam? Não jogaram a bola para fora? Está caído o Luciano. E ali você vê a chegada do Alisson na bola do Rodriguinho para ele, ó. Mais uma vez, ó. Eu vou te falar uma coisa. Se na televisão está difícil para definir quem tocou por último, imagina lá no campo, cara. De zero a zero, por enquanto, vem o Rodriguinho, bola viajando. Vai lá em cima para tocar de cabeça o Rossi. O Rossi tem um e 70 e subiu muito. O juiz não deu. Cobrança do Daniel Alves. Bola viajando, vem o tocar de cabeça do Arboleta. Arboleta para a defesa do Douglas. Juizão vai olhando ali o seu relógio. Ah, pita. O Leandro Pedro Voadem apontando ali o centro do gramado. Gritando ali o Cláudio Pratis pedindo atenção para o Gregory. Mexe na bola ao time do São Paulo. Então vamos para o segundo tempo. Pedindo para você dar uma forcinha para o irmão dele. Já já você conta porque vale a pena ouvir. Aí é tentativa do Dani. Perdeu. Recuperação do Rossi para cima dele. Rossi é o cara da velocidade. Rossi partiu para cima dele. Chegou. Gabriel Sara faz falta. Amarelo para o Sara. Edson. Ele com o Daniel Alves. Daniel Alves apontou a bola. O juiz marca a falta. Comecinho do segundo tempo com duas faltas. Daniel Alves vai ser também advertido com o cartão amarelo. Ramon de um lado. Rodriguinho do outro. É o Ramon. Daniel Alves como zagueiro tira. Toca de cabeça do Rodriguinho. Vem Rossi bicicleta. Defesa do Volpi. Bola aberta para a direita. Saída da equipe do São Paulo. Só uma coisa, né? Eu falei em italiano. Ele me falou. Walter, ajuda meu irmão, por favor. Os quatro últimos, Vasco, Curitiba, Botafogo e Goiás. Aí o Luciano apontou. Luciano. Uma bomba do Luciano. Vai lá em cima. O Douglas para fazer a famosa ponte. Põe a bola para escanteio. O Douglas que pegou bolas importantes desse primeiro tempo. Ali o chute e o voo do Douglas. Mais uma vez para você ver a defesa. Gabriel Novaes pertence ao São Paulo. João Pedro no departamento médico. Vamos ver essa bola do São Paulo na bicicleta. Gool do São Paulo. Luciano, número 11. Vivendo uma ótima fase. É impressionante como o Reinaldo cobra o arremesso lateral. É um verdadeiro escanteio. A bola sobrou no giro, na bicicleta. No golaço de Luciano. Por todos os ângulos para você curtir, Luciano. Na bicicleta, na saída errada do Douglas. Mérito demais do centroavante. Quando o cara está iluminado, a bola bate no zagueiro e entra. No toque do Juninho. Mas todo o mérito da bicicleta que funcionou do Luciano. Daniel Alves. Ganha do Elias. Vitor Bueno. Daniel Alves. Luciano fez o gol. Está na área. Vem bola para o toque de cabeça. A bola vai embora do Igor Gomes. Chega o São Paulo. Igor Gomes se lamenta. Com o Premiere sempre dá jogo. Vivo Black Friday. Smartphones e acessórios em até 21 vezes. No primeiro turno. Pelo mundo agora, buscando um centroavante. Saída errada do Sara. O Rodriguinho vai receber. Vai bater para o gol. Rodriguinho. Bate a bola para fora. O Bandeira pega ali em posição de impedimento. Eu estava mesmo, Bandeira. Eu estava mesmo. O que foi o Rodriguinho. Teve a chance. Você vê ali. Ficou fácil para o Bandeira. Vamos ver essa bola na esquerda? Então vamos lá. Com o Vitor Bueno. Então os melhores momentos do Rodriguinho. O grito do Douglas. Reinaldo. Bola viajando. Toca de cabeça. Arbomeda. Gol. Do São Paulo. O Reinaldo virou garçom mais uma vez. Dessa vez não foi arremesso manual. Dessa vez foi cobrança de falta. E isso não é cruzamento, né? Isso é passe. Vai lá em cima para tocar de cabeça. Arboleda. Arboleda marca. Faz o segundo gol do São Paulo. Por todos os ângulos para você curtir. Arboleda faz o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo amplia. Se não fossem os sócios, o esquadrão não atravessaria essa pandemia. Fica em dia para concorrer a carro mensal. Ou ganhar a camisa e muito mais juntos venceremos. É o programa de sócio-torcedor do Bahia. 28 minutos. Diga, Thiago. Vai sair o número 5, Elias, para a entrada do Nino Paraíba com a camisa 2. E vai sair também o Rossi, número 11, para a entrada do camisa 25, Clayson. Nino Paraíba ficou no banco por causa do desgaste. Liberta para a esquerda, vem São Paulo. Reinaldo. Olha o garçom Reinaldo. Por dentro, para o Luciano. Goal do São Paulo. Luciano. Mas o Reinaldo pode pedir música do Fantástico. É a terceira assistência dele. Que bola para o centroavante. Que bola para a decisão do Luciano. Por todos os ângulos para você curtir. Reinaldo. Faz, Luciano. Luciano tira do goleiro com uma facilidade. Luciano marca o segundo dele. O terceiro do São Paulo. O São Paulo amplia. Que fase do Luciano, hein, Cazão? Você viu que ele bate de primeira fazendo a curva com muita facilidade. Luciano tem essa facilidade. A bola chega nele. Joga a Saldanha. Põe a bola para a esquerda. Mateus Bahia. Cruzamento na área. Saldanha. A tentativa. Não deu certo para o rebote. O Docinho. Elias saiu para a entrada de Nino. E saiu também o Rossi para a entrada do Cleisson. Pablo. Também chegando. As trocas do Diniz. Chegamos a marca dos 35 minutos. Nino paraíba. Correu e alcançou. Evita a saída. Põe a bola para trás. Vai pintar a chance. E gol. Do Bahia. Cleisson. Cleisson marca os 35 minutos desse segundo tempo. O Nino Paraíba está desgastado fisicamente. Jogaram essa bola longa para ele. Ele correu. Alcançou. Visão de jogo. Que bola boa para o Cleisson. Por todos os ângulos para você curtir. Cleisson. Diminui o Bahia. Não. Deu para o Volpi. Correu demais ali. Correu demais ali o Nino, hein, Cazão. É. Os adversários que já conhecem o Nino tem que saber que a bola nunca sai para o Nino. Os caras esticam a bola. Ele tem velocidade. O Nino e Apodi. Ele foi pressionado por todo mundo do São Paulo para demitir o Diniz. Ele segurou a onda. E agora está dando resultado. Olha o Igor Gomes. Meteu o chapéu para cima do Matheus Bahia. O Rodrigo Nestor no lugar do Igor Gomes. Olha a cobrança de falta. Daniel Alves. Bem bola na área. Arboleda. Vai lá em cima para a defesa do Douglas. Tem pressa o Douglas. A bola não é boa. Primeira participação do Nestor. Já trabalha com o Pablo. Nestor na área. A bola chega. Faz o giro. O Brenner está louco para fazer o dele. A bola volta para Daniel Alves. Bateu de pé direito. Tem a defesa do Douglas. Com o Premiera. Sempre dá jogo. Bradesco. Cadastre sua conta no app e faça tudo num Pix. A galera participando com a gente. Elogiando o Diniz. É um São Paulo. O Leandro Pedro Voada. Pegou a bola. Segurou. Segurou. E apitou o final do jogo. Vitória do São Paulo. Luciano Arboleda. Luciano. Gol do Bahia. Flipa. São Paulo. São Paulo listo. São Paulo e Morro. São Paulo. São Pauloges.